Oi vizinhos, sejam bem-vindos ao meu canal Itapuã Park com Nelly. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscrevam, porque a Nelly está fazendo de tudo para trazer informações e imagens para vocês. Então, estou mostrando aqui de início o banheiro da churrasqueira do condomínio 44. As imagens hoje é do condomínio 44, a churrasqueira. Essa churrasqueira é dividida entre churrasqueira 1 e churrasqueira 2, onde na churrasqueira 1 tem um banheiro individual e na churrasqueira 2 também tem um banheiro individual. E aqui nós temos essa rampa, não é todas que tem essa rampa, depende muito do solo do condomínio. E por trás desta churrasqueira, vocês verão que tem uma salinha, essa salinha é administrativa, esse daqui é o segundo banheiro, viu? Por trás da churrasqueira tem uma salinha administrativa, terá dois banheiros PCD. Um banheiro PCD fora da salinha, essa sala administrativa aqui, lá dentro naquela porta, é um banheiro PCD. E de frente a essa salinha, do lado de fora tem um outro banheiro PCD. É uma salinha administrativa. Então acompanha comigo até o final, né? As imagens aí do condomínio 44. Aqui está a imagem aí do outro banheiro PCD que fica fora da salinha, mas que fica também aí juntamente com a churrasqueira. Tem a área fitness também. Eu vi que eles estão trabalhando bastante, ó, pelo que a gente nota, eles estão trabalhando na parte do esgoto, viu? De toda, do esgoto das águas pluviais aí, eles estão trabalhando nesta área. Então fica comigo até o final deste vídeo, para estar conferindo aí de pertinho as imagens do condomínio 44, que faz parte aí também da primeira etapa do Itapuã Parque. A Nelly fala a primeira etapa do Itapuã Parque, porque o Itapuã Parque, ele foi dividido em duas etapas, né? A primeira etapa que será entregue primeiramente e depois a segunda etapa que será a próxima etapa a ser entregue, assim que finalizar a primeira. A primeira etapa do Itapuã Itapuã Parque contém 37 condomínios, onde já foram entregues 24 condomínios, né? Já foi entreguei uma boa parte, no qual tá faltando apenas 13 condomínios para finalizarem aí a primeira etapa e darem início aí nas entregas da segunda etapa. Então não se esqueçam de deixar o seu joinha e fique até o final deste vídeo. Beijão a todos os moradores aí do Condomínio 44. Tchau! 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 Tchau!